Pode chutar desse jeito mesmo que esteja impedido, né? O São Paulo vem mais uma vez na blitz, na pressão, na velocidade. Pauberg recebeu, pintou, triplou. Olha o gol! Gol do São Paulo! É gol de artilheiro! Sabe quem fez? Ele! Ele é o capitão! Nove a camisa dele, Thales! Thales abre o placar! 21 minutos do primeiro tempo na troca de passes. O São Paulo que foi trabalhando. Bola que vem da direita. Jogada. Tem um passe preciso. Se posicionou, driblou com o corpo no canto direito do Sidney Júnior. Abre o placar. Décimo terceiro gol dele na competição. Tem gol, gol de artilheiro. Agora, mira só o zero. Um para o São Paulo. Segundo gol, Luiz Henrique. Batida! Gol do São Paulo! Luiz Henrique! Quarenta e nove. Quarenta e nove. Quase cinquenta. O São Paulo foi trocando passes. Foi trocando passes. O comentarista falou. O Thales deixa a área. Abre espaços. Bolão. Chegou na grande área. O São Paulo trabalhou. Luiz Henrique. Reta final do primeiro tempo. Aumenta o placar. E me chama a atenção a reação do técnico Matheus Nanete. O São Paulo. Mas olha, envolveu de um jeito a marcação do Mirasol. Que não encontraram os atletas do Tricolor para marcar. Um, dois, dois para o São Paulo. Zero para o Mirasol. Que beleza. O Marlon Espínola, né? O que é assistente um. Saiu jogando errado. Palbergue com a bola dominada. Pintou, gol, pintou, gol. Sensacional. Pegou, largou o goleiro. Sobrou por cobertura. Gol do São Paulo. Saiu jogando errado o Mirasol. Bola rebatida. E aí sobrou por cobertura. Quem é que fez esse gol aí? Quem é que fez o gol? Vamos confirmar. Matheus. Matheus. O Matheus. Que isso. Oito a camisa dele por cobertura. Um golaço do São Paulo aqui no José Maria de Campos Maia. Agora temos aí dezesseis minutos do segundo tempo. Um, dois, três. Três para o São Paulo. Zero para o Mirasol. Por cobertura. Tapinha maroto na bola. O Matheus está on. Aumenta o placar. Três a zero para o São Paulo, Vila. Você que está participando conosco. Deixando seu like. Brigadu, brigadu. Olha o São Paulo. Tem mais São Paulo no ataque. Pintou, pintou o gol. Pintou o gol. Sidney pegou, largou, sobrou. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Sabe de quem é o gol dele? É o Tales Show. Tales. A galera que mandou aí no bate-papo. Oh, oh, oh. Toca no Tales que é gol. Ele marca. O São Paulo tem quatro. Segundo gol dele no jogo. Um, dois, três, quatro. Quatro para o São Paulo. Zero para o Mirasol. Ele chega a 14 gols na competição. Você destacava aí, Vila. Não pode sofrer o gol. Tem que segurar. E o Tales. No lugar certo, no momento exato. A bola sobrou. Ele não desperdiça. Um, dois, três. Quatro para o São Paulo. Duas vezes ele. Tales. Tales Show. Quatro a zero. Fez o gol.